Esse vídeo, meus amores, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro e hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa de abóbora no forno com carne seca, com um olhinho bem especial, com mussarela, que fica uma delícia. Então, eu vou estar explicando para vocês passo a passo. E para adiantar o vídeo, eu já cozinhei aqui na panela de pressão uns pedaços de carne seca ou chart, que tem gente que conhece como chart, né? E agora, vou aproveitar a água e vou estar cortando aqui, não vou usar a abóbora toda, vou usar metade, vou estar cortando aqui a abóbora com casca e tudo, limpar ela, tá, todinha. A abóbora é uma coisa, assim, muito dura, tem que tomar cuidado na hora de cortar para você não se cortar, tá? Essas partes aqui do meio, a gente não joga fora, isso aqui vocês fazem suco, tá? Porque isso aqui é um excelente remédio para curar, ajudar a curar problema de triglicerídeo, tá? Para quem está com a aveia entupida, tá? Eu estava há muito tempo assim, ó, e comecei a tomar o chá, o suco com laranja, ou pode estar fazendo com limão. Além de ajudar a emagrecer, é muito bom para estar desentupindo a nossa aveia que está entupida, tá bom? Então, eu vou dar uma pré-cozida só, tá? Na abóbora. Bem, meus amores, por que que eu cozinho já com a própria água da carne seca? Já para penetrar aquele gostinho maravilhoso da carne seca, tá? Para a receita ficar bem saborosa e bem gostosa, tá bom? Agora eu vou cortar aqui a carne seca e vou vir com o restante dos ingredientes. Começou a ferver, desliga o fogo e deixa aqui sair a pressão normalmente. Meus amores, essa água aqui, ó, é uma água, tá? Que vai dar sabor em sopa e em caldos, tá? Que vocês vão fazer. Então, se vocês quiserem congelar, vocês congelam no potinho para quando estiver fazendo aí um caldo de empim, essas coisas assim, ó, fica perfeito, tá bom? Agora eu vou preparar o molho, tá? Para colocar por cima da abóbora. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de banha de porco natural, tá? Aquela gordurinha que você faz o torresmo, os torresminhos que eu faço assim no forno. Aí a gordurinha eu já faço para ficar cozinhando, que é mais saudável do que óleo. Aí eu vou estar colocando aqui, ó, um pouco de bacon. Deixa o bacon fritar um pouquinho. E agora eu estou colocando aqui, ó, meia linguiça calabresa, tá? Da grande, de tomada. Para sair aquela gordurinha também da linguiça calabresa. Tá? Fritar um pouquinho. E está colocando aqui, ó, a cebola, tá? A cebola, aqui eu tenho a metade da cebola roxa, cebola branca, mas pode ser só a branca ou a roxa. E vou estar colocando a carne seca também para adorar. A carne seca é sempre bom estar com essa gordurinha aqui, ó, porque essa gordurinha aqui, ó, que dá aquele sabor bem especial no prato. É só fazer, assim, uma vez que eu vi, gente, eu vou comer a melhor abóbora. Um forno. Só fazer um arrozinho branco e pronto. Uma caladrinha. Assim que fritar um pouquinho a gordurinha da carne seca, eu acho que é muito importante para não ficar aquela coisa branca, tá? Para ficar aquele prato bem bonito, vou ficar colocando a cebola. Já está dando água na boca, né, tá? Imagina o final. Agora vou estar colocando aqui um tomate e um palinho de salsinho. Vou estar colocando aqui, ó, meia xícara de molho de tomate. Uma colherzinha do meu tempero completo. Cuidado que a carne seca e a calabrinha. A calabrinha já contém sal. Prontinho, meus amores, o molho, ó. Agora é só colocar por cima da abóbora. Está colocando a mussarela e colocar no forno só para gratinar, porque a abóbora já está cozida. Tudo bem temperadinho, ó. Tá? Vou espalhar aqui. Olha que prato maravilhoso e lindo. Meus amores, já está um cheiro maravilhoso. Olha que coisa linda, ó. Agora eu só vou colocar a mussarela e colocar um pouquinho de orégua no salsinho e cebolinha por cima. E colocar ali, ó, para gratinar o queijo. Prontinho, meus amores, ó. Coloquei quento e salsinha por cima. E agora o forno está aquecido a 200 graus. É só colocar ali, derreter o queijo e está prontinho. Retirar e servir. Esse prato aqui é caríssimo no restaurante. É uma delícia. Bem, meus amores, está aqui pronta essa abóbora deliciosa, diferente. Se vocês gostam muito dessa receita, gostando, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e familiares, que assim vocês vão estar me ajudando muito. Beijo no coração de todos vocês. E muito obrigada pelo carinho e atenção. E até o próximo vídeo. Que esquece. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.